Não há nada mais doloroso para o coração de uma mãe do que ter um filho que lhe causa preocupações. Noites sem dormir, longas esperas na porta de casa, no telefone, sem saber onde o filho está. Filhos que podem estar prisioneiros das drogas, preocupados apenas com o sucesso pessoal entregues a esse mundo de hoje. Mas com certeza você já ouviu alguém dizer, não há nada mais forte que possa salvar um filho do que a oração de sua mãe. E isso testemunharemos na vida de Santa Mônica, a mãe do grande doutor da igreja Santo Agostinho. Santa Mônica nasceu em berço católico e era muito religiosa desde criança. Inicia sua aflição em seu casamento com o marido colérico, mas com a sabedoria das santas esposas, ela dizia. Quando meu marido está de mau humor, eu me esforço para estar de bom humor. Quando ele grita, eu me calo. E como para brigar, precisam de dois e eu não aceito a briga, não brigamos. Essa luta, ela também acabou vencendo pela oração e seu esposo também se converteu. Teve três filhos, Narvígio e Perpétua, que seguiram o exemplo da mãe sendo bons católicos e Santo Agostinho, o mais velho, que por ser muito inteligente, se entregou rapidamente aos estudos, mas também às festas e satisfações desse mundo distante da luz de Deus. Em um momento de profunda dor pelo seu amado filho, ela escuta o conselho de um sábio religioso que lhe diz. Continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. E assim o fez. A mãe, fervorosa e fiel, nunca deixou de interceder com amor e ardor durante vários anos pela conversão do filho e antes de morrer, ela mesma disse a Santo Agostinho, já convertido e cristão. Uma única coisa me fazia desejar viver ainda um pouco. Ver-te cristão antes de morrer. E com essas palavras, Santo Agostinho expressa entre lágrimas e com muita gratidão os esforços de sua mãe. Assim ele falou. Ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse à luz do tempo. Seja com o seu coração, para que eu nascesse à luz da eternidade. Essa mãe incansável, na luta pela conversão de seu filho mais velho, aprendeu na oração, nas lágrimas e na confiança em Deus a nunca desistir de trazê-lo para o caminho de Cristo. E como não ver na intercessão de Santa Mônica a figura poderosa de nossa Mãe do Céu, nossa fiel intercessora? A total submissão de Nossa Senhora à vontade do Todo-Poderoso concedeu a ela um grande e inigualável dom, o de suplicar incansavelmente pelas almas. Ela é a onipotência suplicante, ou seja, nunca pode deixar de ser atendida em seus insistentes rogos a Deus Altíssimo, que a honra igualmente a atendendo, por ela também ser a soberana do Céu. Por isso, todas as mães que rezam conosco, confiem em seus filhos, mesmo que encontram-se em situações mais difíceis, aos cuidados de Nossa Mãe do Céu. E com muita confiança, pedindo também a intercessão de Santa Mônica, que as lágrimas que vocês, mães, têm derramado por seus filhos, estas que têm grande valor diante de Deus, os tirem rapidamente dessa realidade e os tragam para o caminho que os conduzirá à verdadeira felicidade do Céu. Música 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 Música